Eu vim, eu vim, eu vim Tem outro, tem outro Tu me matou? Tá limpo Pegou o caminhão lá galera, a gente que deu merda Cara, eu não atravessaria isso tudo de caminhão não É Guilherme, foi da onde? Foi o cara Boa Que isso mano Que isso mano Isso é sua morte Aceite Caralho, tô Caralho, a arvorezinha Ó, alguém tá voando em cima do hospital Caralho Tô vendo, tô vendo, tô vendo Boa Quil conforme Pau nas piranha Não ganhei o kill Vai 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 Caralho Viva Caralho Ai meu Deus, vai Do morro, do morro galera É esses caras do morro, eles vão ficar olhando a gente. Consegue rolar para cá? Não, aqui eu tô safe. Tô subindo, tô subindo. Consegue no KK, consegue no KK? Consegue, conseguiu. Vamos correr para o lado. Caminhão, caminhão. Desce, desce, vamos para o terra. Os caras estão aqui. A gente vai ter que rotacionar para a esquerda, full esquerda. Enquanto dá. Ah, mas a gente vai ter que ir para o aberto uma hora. Não? Se a gente for de frente para o morro é morte. Ai, tomei nas costas. Não sei como. Boa, Juan. Tomei, tomei. Valeu, Juan. Tomei no morro. Segue, segue, segue. Não volta aqui, não. O do morro, ele tá atrás do nosso loadout. Que isso? Que isso? Ah, deixa eu ver essa tela. Deixa eu ver essa tela. Ó, estranho. Estranho, estranho. Estranho, estranho. Tão vontade de voltar nele lá, hein. Tão vontade de voltar nele lá, hein. Vamo lá, Guilherme. Vamo com o contrato ali. Vamo lá, Guilherme. Vamo com o contrato ali. Vamo lá, Guilherme. Vamo lá, Guilherme. Vamo lá. Deixa eu comprar ela. Ó. O cara tava esquisitíssimo, né, velho? Muito. Ele não errou nenhum tiro. Tudo red. Ele me derrubou duas vezes, assim. Muito rápido. Heartbeat zerado, hein. Onde tem compra aqui, mano? Fudeu. Só aqui, galera. Galera, não é por nada, não. Mas a gente vai morrer pra eles de novo. Quer ver só? Tô tendo esse feeling. Vamo tentar na comba pra pegar nosso loadout. Vai na compra desses caras aí? É, nunca compra, né. Os caras tão no gás agora. Não, não. A do compra do carro tá no gás. Vamo lá. Vamo lá. Um mínimo jogo sem loadout, velho. Do que ficar correndo atrás de compra e morrer tentando. Beleza, então vamo embora. Eu tô de sniper e PSH. Com 18 balas. Eu tô de sniper e McBash. Opa, caralho. Caminhão, caminhão, caminhão. Bom. Metei o pé. Eu tô de sniper. Eu tô de sniper. Eu tô de sniper. Eu tô de sniper. Caiu um loadout ali. Ih, ele vai pegar. Merda, dá pra... 3 loadout. Dá uma pra sniper ler. 6x. Ah, 7. Desculpa. Vai no loadout, galera. Sim, mas eu tô olhando primeiro. Não é muito não, senão você não vai, cara. Overkill. Volt. Peguei com o chupado. Always. Peguei um. Peguei um loadout de emergência. O cara aqui vai tomar nos dois lados. Pra que lado? Ó, o muro tá certo, galera. Tem que jogar lá. Olha as costas, Guilherme. Não, não, deita não, porra. Tem gente foguindo o Gaiser aqui ainda. Tem bala demais ali. Tem bala demais ali da... Coroa. O mocho, antes é ousado, hein. Ninguém vai atirar nele, cara. Ninguém vai entregar a posição. 6x. O chupado é em volta. Marqueando o lugar de nós Caralho Ai tô achando ninguém, de trás, de trás, de trás Pra lá Não consigo ver Mas é dali mesmo Vamos lá, tem placa no chão, hein Tem uma entrada aqui embaixo, mano Sai aonde? Entraram alguma vez? Agora? Ai Parece que eu morro Excelente ideia Só falta a gente ficar preso aqui, mas Olha a boca Sem saída Sem saída? Mentira Não tem saída Não, impossível Agora fica em silêncio É só me ficar mirado Alguém não está de gosto Eu Nunca cai Eu tô com temperado, que me dá 2 coletes full 3 coletes full, né? Aqui Aqui tá arriscado Se o cara não botar a cara aqui, eu meto o dedo Eu meto o dedo e... 3 times Na direita, né? Tem sniper Na esquerda a gente não sabe 2 times Bit zerado Pessoal não tossir De jeito nenhum E aí? Se der pra marcar antes de atirar Marca que a gente toma o cara junto Faltam 5 players Tem um mais Tem um mais a frente 97 Tem sniper na minha frente É... Olha lá A gente não olha... Eu vou olhar pra esquerda Pra ver se tem gente Agente, agente contra eles É... É o hacker É... É o hacker É... É... Sim... Não, não... Está lá em cima galera Verde Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Caído Um caído Cadê o outro?! A verde... A verde... A verde... O verde galera... Deixa que eu... Peguei P**** que vitória Chupa hacker Chupa a minha pica! Ainda bem que eu não desisti, cara. Excelente o decisivo do ali, cara. Caralho. Não, eu dei bag o Juan. Ah, vamos ver. Eu fiquei com um homem mesmo na merda. Esse é o último a terça. Partida boas-aça. Partida boas-aça. Bom, essa foi a última, né? Dependendo do resultado. Ou não? Tchau, tchau.